Annie Ash morre aos 53 anos após acidente de carro. A atriz dirigia veículo que bateu em uma casa e pegou fogo em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela ficou conhecida por séries e filmes como Seis Dias, Sete Noites e Donny Brasco. Assista agora em Últimas Notícias. Annie Ash, Seis Dias, Sete Noites e Chicago PD, Distrito 21, morreu aos 53 anos. Segundo o jornal The Guardia, familiares confirmaram a morte nesta sexta-feira, 12. A atriz estava em coma desde o acidente que sofreu na sexta-feira, 5. Ela dirigia um carro que bateu em uma casa e pegou fogo em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mais cedo, uma representante da atriz havia informado que Annie havia sofrido uma lesão cerebral. Ela não deve sobreviver, informou. A mesma pessoa disse que, provavelmente, a família iria optar pela doação de órgãos. Ash dirigia o carro que bateu em uma casa em Los Angeles. De acordo com a investigação da polícia local, ela estava em alta velocidade quando saiu da estrada e atingiu a residência, que foi destruída. Desde então, a atriz estava em coma, com queimaduras que exigiram cirurgia e respirando com a ajuda de aparelhos. Segundo um exame de sangue realizado após o acidente, a atriz tinha drogas em seu organismo. De acordo com a revista Variety, a atriz se envolveu em outro acidente pouco antes. A mulher que teve a casa destruída está recebendo ajuda dos vizinhos para recuperar seus pertences. Os moradores do bairro organizaram uma vaquinha para ajudá-la. Atriz, diretora e roteirista, Annie Ash tem dezenas de obras em seu currículo, incluindo os longas Seis Dias, Sete Noites, Doni e Brasco, e Geração Prozac, e a série Chicago PD, Distrito 21. Nascida em Aurora, no estado americano de Ohio, a atriz de 53 anos ficou conhecida por interpretar as gêmeas Vicky Woodson e Marley Love na novela Another World, de 1987 a 1991, trabalho pelo qual recebeu o prêmio M. Daitini. Ao longo de quase três décadas, atuou em filmes como Disposto a Tudo, As Aparências Enganam, Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado e na Refilmagem de Psicose. Fez também parte do elenco das séries Homens às Pencas, Masters of Science Fiction e Jung. A atriz também trabalhou em projetos que devem estrear em breve, como What Remains, já finalizado, mas sem previsão de lançamento, Supercell, Chazin Migosmares e Wake, todos em fase de pós-produção. Dois deles devem ser lançados entre 2022 e 2023, Wild Fury e Full Ride. Em 1998, Ash foi eleita pela revista People como uma das pessoas mais bonitas no mundo. Anne namorou a apresentadora Ellen DeGeneres entre 1997 e 2000. Em 1999, a atriz anunciou o desejo de se casar com Ellen, mas o romance acabou no ano seguinte. Em 2001, Ash se casou com o cinegrafista Coleman Colley Laffont, com quem teve seu primeiro filho, Homer Ash Laffont, nascido em 2002. Em 2009, Ash deu à luz Atlas Ash Tupper, de sua relação com James Tupper. O casal ficou 11 anos juntos, se separando em 2018. A atriz voltou ao trabalho apenas oito dias após o nascimento da filha, para gravar episódios da série, Ung. Em setembro de 2001, lançou sua autobiografia, Come Crazy Livro que escreveu em seis semanas. Nele, ela conta que foi abusada sexualmente e fala sobre as lembranças dolorosas da época. Se eu não tivesse sido abusada sexualmente quando criança, não sei se teria tido a força para enfrentar Harvey e muitos outros, afirmou a atriz em 2018, quando relatou que foi descartada de filme por se recusar a fazer sexo oral em Harvey Weinstein. Na época, ela contou que o produtor mostrou o pênis a ela, mas a atriz conseguiu escapar da sala antes de ele tocá-la. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias, veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.